Amém. Ô, se não tem coragem, tem... E é sua magia, filho. Jesus, sobrenome Cristo. E você, filho? Amém. Bernabéu. Bernabéu. Vamos, vamos, vamos pra um joguinho. Pra um Blackjack, fazer um dinheirinho, filho. Vambora. Fala, Matheus Lara. Como que tamo? Eu não vou emprestar um dólar, porque o GG é bem sucedido, Vitor. Eu? Sim. Se você olhar meu bolso aqui, eu tiver um dólar, eu te dou a minha vida. Ai, meu eu do céu. Vou te emprestar dois dólares pra você jogar. Não, você tem dinheiro, você... Ah, eu vou dar, você tem quatro. Não precisa, né? Precisa, precisa. Eu já joguei Blackjack. Blackjack, né? É? É, é outra modalidade mesmo. É, eu vou dar uma paradinha pra comer, eu já boto, peraí. Você tem dinheiro aí, Vitor? Você, você... Meu eu do céu. Você me deve, viu? Dorei, viu? Vou pedir, vai. Eu vou pedir, foda-se. Eu vou ter que levantar pra comer. Eu tô comendo a sorte pra isso aqui. Não sei quando eu pago. Você tá mesmo, viu? Fala quando a gente pode pagar aí, viu? Peraí. Tá acabando, homem. É, o Guerra? Guerra de quem? Não, Guerra. Que careca, não? É, acabou. O velho não deu a carta, não. Você vai comer lá? Vambora! Então, mas eu não tô conseguindo sair. Eu vou começar com 50 centavos de dólar aqui pra começar a light, viu? O outro vai morrer de fome, né? Ih, rapaz, agora fiz alguma... Não sei o que eu fiz aqui. Cagada, né? Cagada, né? 50 centavos. Fiz merda. Exatamente. Inácio, Inácio, filho. Você, como jogador de backtrack, é um ótimo político, viu? Fiz cagada, eu tô com fome aqui, eu preciso comer. Puta, cadê o homem? Então... É, sumiu. Nasceu, bateu a cabeça de novo. Caralho, grão, obrigado pela raid, vamos que vamos! Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo, bem-vinda. Eu tô com uma... Meu eu do céu, minha mão é muito ruim, filho. Só não é pior que a mão do Inácio, viu? Meu eu do céu, que isso? Pode pedir, Jesus, pode pedir. Aí, eu dobei! Vambora! Ah, não, vocês não mandaram... Olha, vai se fuder, velho. Olha que hora que vocês gastam as coisas. É 15 mil pontos, velho. Cacete. Vou apostar um dólar. Aí, eu dobrei aí, filho. Já tô com cinco dólares, como que não? Vai, vamos um dólar. Vai ter que roubar esse velho aí, ó. Vão com um dólar. Mano, vocês são psicopatas. Eu vou tirar esses um aí, velho. Aí, caralho. Cara, é 15 mil pontos, velho. O que vocês estão fazendo da vida dos seis, velho? Eu não vou fazer mais. Mardito. Olha os amãos de 20. Ah, eu vou ficar com isso aqui, cara. Ah, não, galera. Não dólar muita coisa. Dobra! Não dobra não, dobra não. É, eu vou ficar com essa mão aqui. Eu vou pedir, eu vou pedir. Nossa, que cagada. Ah, estourou, velho. Primo, lembra que 50% é meu. Ah, velho. 90% é da igreja, viu? Quem falou que é 10% é ficção isso daí. E aí? Agora eu vou cinquentinha. Oh, yeah. Deixa eu ver aqui. Aposta dois, Jesus. Não vou apostar dois dólares, mas nem eu vou deno, filho. Um homem grande com uma... 75 centavos de dólar aqui. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Que mão ruim. Coisa boa. Que bosta. Que bosta de mão. Ah, vou ficar também. Boa noite. Eita, ô, amigo. Como homem? Bom. Seu Inácio vai ver muita cachaça, viu? Pede, JC, pede. Ai, meu Deus, adorei. Boa. Você tá bom ou seu Inácio? Não, você não sabe o que é o pior desse dinheiro. Conseguirá ver melhor com os olhos fechados. É, tem um gosto meio roxo. Ele ficou com o meu dinheiro. Eu vou ter que ir lá pegar mais, eu acho. Vai lá pegar mais, Inácio. Deixa eu ver aqui. Eu vou de dois dólares agora, que eu tô confiante, viu, filhos? Vambora. Eu vou junto, hein. Eu vou junto. Ah, tô peidão. Pode ir, todo mundo. Tá comigo ou tá com eu, filhos? O que pode dar errado? Olha lá que mão. Eu sou boa. Eita. Olha lá, deu bom pra mim, viu? Se foda o seis aí. Caralho. Acha que roda? Roda, Tusty. 15 eu não peço. No lowzinho roda sim. Ah, filha da puta. Uma 16,60. Dobra, Jesus. Dobrar pra onde? Tá maluco, filho? Tô a um ponto de 21, vou dobrar o quê? Ah, nunca se sabe. Ele vai fazer 21, quer ver? Maledito. Filha da puta! Ganhei 4 dólares! Meu Deus do céu. Não, foi só dois, né? Mas tudo bem. Deixei de perder, pelo menos. 50 centavos de dólar e vamos fazer certo agora, tá? É, eu vou pedir esses 30 aqui. Que isso, filho? Foi o velho, foi o velho. Gente, isso que foi de velho. De velho, ele tá cagando na calça. Esse filha da puta aí, vai ter um 10 aí. Galera, pra quem não entende Blackjack, você tem que, quem fizer mais próximo de 21 ou 21, ganha a mesa. Ganha do dealer. Pede, pede, pede. Eu vou dobrar a aposta, filho. Se eu ganhar com essa mão aqui, filho, você pode largar a mão, porque eu sou o cara mais sortudo do mundo. Vambora! Deu 21. Ele vai estourar, quer ver? Vai, estoura! Não, perdi. Um dólar. Cinco, é. Cinco centavos, é. Eu vou de 90 centavos de dólar e vamos ver o que vai ser. Vou de mais um 50. É, se ele fizer 21, eu perco também. Obrigado, homem. Vamos 50 centavos, a gente vai fazer o jogo. Até obrigado, irmão. Que irmão horrível, viu? Tá muito longe de 21. Pior que eu toquei 90 centavos, eu acho que eu não vou dobrar, não. Eu vou pedir. Filha da puta, fechou a porta. Eu vou dobrar. Filha, eu tô na saideira aí, viu? Quatorze! Quatorze dobrado, você tá de sacanagem comigo. Ele vai estourar. Eu vou ganhar esse negócio, não é possível. Ah, não, meu eu do céu. Caralho. Tô puto, vou apostar 2 dólares. Quero só ver se eu não vou ganhar agora. Vou apostar o que eu tenho aqui agora. Caralho, mano. Depois eu vou, depois eu vou, vai tá. Deixa eu dar uma coisa na endozinha. Falando em duro, filho. Vocês viram que agora tá rolando aí um novo comércio na cidade? Um novo tipo de serviço, filho? Não, não. Rola amorosa. Que porra é essa? Sim, deixa, calma, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Ah, quero saber. Quando você conhece aí uma senhorita de 100 Denis, só que você não quer nenhum compromisso com essa pessoa, certo? Hum. O que que acontece? Esse é o serviço de rolinhas voadoras, que você vai fazer o contato com ela só através da rola voadora. Deixa eu ver pro negócio da rola, já. Sim. Rapaz, esse trabalho é interessante. Sim, o que que você vai fazer? Você vai ver, vai ter um catálogo ali, né? Da rola amorosa, você vê ali. Vê as pessoas que estão cadastradas no catálogo seu. Vai ter descrição lá. Moreno alto, forte, sensual, 1,85 de altura, 57 quilos. Meu eu do céu, tá nas últimas. E daí a pessoa que tá lá do outro lado vai gostar de você e vai mandar uma rola pra você. A rola chega voando, né? No caso, os senhores iam mandar e receber rola. Não, não. Deixa eu explicar primeiro. Não é só isso. Não se limita só a isso. Vocês vão rechecar as rolas, então. Quando chegar a rola pra você voando, você vai ter aí também a oportunidade de responder pra essa pessoa mandando uma mensagem de amor através da rola voadora. a rolinha vai voando, vai até o destino dela e vai ser só isso. Entendeu? Em vez de vocês terem ali aquela preocupação de ter um relacionamento físico, vocês vão ter um relacionamento à distância aí via rola voadora. Entendeu? Eu só tô achando uma tal de Dona Bela aqui. Você vai mandar uma rola pra Dona Bela? Eita. No catálogo, você tá vendo aí? Olha. Que é da puta. Tem um pombo correio. Olha lá. Então, é exatamente. É pombo correio. Meu, eu não acredito que eu perdi pra esse véio. Ele fez 20. Minha mesa já tava boa. Minha mão. Roubou a gente. Roubou a gente. Ele pegou 4 dólares, meu, esse vagabundo. Alguém tem alguma coisa em tomar aí que eu tô morrendo e... Jorinácio, alguém te roubou, Jorinácio? Pega aqui, homem. Na verdade, não roubou. Tem um suquinho aqui de maca aqui pra você tomar. E pra comer? Ah, pra comer. Só? Só tem a rolinha aqui que faz essa entrega aí. Ai, não dá. Ô, caceta, eu tomei. É tua pobre, não tem dinheiro, não. Peraí, só um segundo. Olha aqui, ó. Eu tô falando. Bombo do amor É noventa e cinco. Aí, homem. Qual que é teu nome, homem? Ah, caralho. É Torello, supernói. Posso ler aqui? Pode. Vocês vão ficar falando. Vou ler. Só um segundinho. Peraí, deixa eu tomar um negócio. Ai, que isso. Vai, vai, vai. Vai. Boca é pra comer, galera. O chat tá paradão, hein. Quem chegou hoje aí, manda um oi. Caralho, fila da puta. Caralho, gente, pra arrebentar. Os homens e mulheres formosas... Vambora, galera, vambora. De onde vocês estão vindo? Onde vocês descobriram a live? Caralho, senhor. Pois estamos diante de uma linda manifestação de amor. A pedido da senhorita Bela Dona. Bela, em todos os aspectos, dono de si e decidida. Confie que você está a ser uma boa quinta. Você tem cara de mal. Eu gosto disso. O jornal da Dona abre espaço para o amor manifesto. A oportunidade de alma gênera se encontrar. Bela e Belize estão diante. Está muito disposta a fazer seu amor descobrir. De seus mais profundos e verdadeiros sentimentos. Eu quero meus quatro dólares de volta. Por isso fez que ele não chamar o jornal para expor seu coração. Dicas poucas, mas sabemos se tratar de um empresário respeitável. Então começamos a ter certeza que é alguém que faz o país um lugar melhor. E que derrete o coraçãozinho de Bela. Eita. Deve ser o prefeito, viu? Então... Pela discussão aí, será que é o Bini Guerra? Quem fez o artigo foi o Balove? Não, não sabemos exatamente quem é. Acho que o Balove quer mandar uma bola para ela. Que é uma pessoa muito privilegiada. Você sabe quem é? Por isso também é um jogo do amor. Ah, pô! Senhorita Bela! Pega! É difícil manter a barba assim, não. Não sei o que é essa palavra que eu acho que é. Só não fazer. Co... Co... O que que é? Cora... Bela. Bela. Está a premiar, inclusive, quem acertar o homem que faça o coração derreter. O jogo consiste em enviar um bombo a Bela com o possível nome do dono. E se acertar, ganhará incríveis 50 dólares. Você sabe quem é? Eu acho que é a luz, velho. Para derreter o coração. Não é no inferno? Cuidado. Continua essa vida. E sempre que vê esse homem sem se pulsar acelerado... O amor, adeus, as coisas próprias do corpo. Porra, dá uma balada no mosquito aqui, olha, né? Chocou. Ganhar, mãe. Meu, é do céu. Estou ganhando demais o negócio aqui. Já fiz 10,50. Vou deixar a mesa, filho. Essa aí, quando está ganhando. Olha, essa... Fala aí, Víster. Eu não sei se eu consigo... O Mark pediu para você fazer garrafa. Fazer garrafa. Entrega grande. É, ele pediu. Vambora, vou fazer, então. É, mas é que a gente não vai fazer 100 quartos. É... A gente está sem quartos, então... Então fodeu. Está com 46 quartos. Não sei se está para... Alguém tem quartos para vender aí, filho? Senhor oficial, você tem quartos. O quê? Quartos. Eu tenho pomo do homem que está lá. Não sei nem quem é esse homem. Vamos fazer uma caravaninha aqui. Aproveitar que está todo mundo em armadilha, empolgado. Senhor oficial, você já caçou o urso, filho? Ah, caçar o urso de faca eu não estou muito aqui, não. Vamos embora. Que isso, filho? Urso de faca. É a terceira excursão que a gente está indo, filho. Não deu problema nenhum. A gente está vivo aqui, ó. Não, não. Deixa eu ver. Não vai fazer essa excursão, homem. Não, não, não. Afinou. Afinou. É, covarde. Quantas garrafas que o Marcos pediu mesmo? Quantas garrafas? Só pediu para fazer. A terceira que vai morrer. Não, então tem o pomo do homem que está vendendo quartos. Não sei se ele está acordado. Opa. Bom. Ah, Jota, você poderia comprar algo para mim tomar e comer? Que eu estou necessitado. Você está de sacanagem comigo, né, Victor? Primeiro você pede dinheiro emprestado para perder na mesa. Como que você está sem nada de dinheiro até hoje, filho? Não tem nada nem no banco. Só vagabundo. Meu Deus do céu. O senhor tem que esperar o senhor Thomas acordar para nós irmos. Sim, sim. A gente vai esperar ele. Ah, me chama. Eu quero ir nessa excursão, hein? Não, vamos embora. Como que não vamos? Ó, estou aqui, ó. Fala, primo. Como é que? Vai parecer você mesmo, viu? Tô, vou te dar um negócio para viver e um para comer, viu? Eu, aí sim. Eu queria trocar soco com alguém aí. Vocês não querem treinar, não? Eu queria ter ido no clube da luta ontem. Ei, carvou, carvou. Vai, tontão. Oi. Ele tentou me acertar, coitado. Ele que pediu, viu? Foi ele. Agora ficou bom. Acontece, é vespa, né? Aham. Não, acontece. Cheio de vespa nessa bosta. Amém, filho. De novo? Ah, não. Vem cá, vem cá. A senhorita, tudo certo? Graças a eu. Está precisando de alguma coisa, filha? Que eu posso te ajudar? Não. Não, Jesus. Não preciso de nada, não. Obrigado. Tudo bem. Está cheio de vespa aqui, viu? O que vocês estão pensando em fazer? Caçar urso na faca. Mas a gente tem que fazer garrafa primeiro, porque tem que entregar a encomenda. Tem que trabalhar também. Está achando que a vida é só bagunça, filho? Aqui no oeste, a gente tem regras. Já trabalhei muito, já. Já, e não tem um centavo de dólar no bolso. Pede dinheiro para comer. Imagina se não tivesse trabalhado, né, filho? É. É 47 quartos. 47 quartos dá para fazer o quê? Tem quantos? Olha, já tem 30 vidros. Dá para fazer alguma coisa assim? Quantas garrafas que tem encomendada? Também não sei. Não é mil? Mas será que dá para fazer mil? O que é? Eu vou fazer aqui, filho. Mil e o do céu. Eu não sei nem o que o senhor Turello está falando. O Turello não está contratado. Você tem um negócio para desestressar aí? Tem. Pega essa cidra aqui, ó. É do Inácio essa cidra aqui. Coitado. Está roubando o homem ou já está cidra? Não, não. Eu ia reservar para ele. Ele gosta. Não sei porque. Ele tem um apego com o álcool que é difícil de ver. É até bonito de ver, viu, filho? Rapaz. Sim, rapaz. Meu, eu do céu. Não pode ver. E já quer. Já toma um goró. Carvão. Carvão nós tem. Cadê? Tem carvão. Para cada carvão. Tem que ter cinco quartos. Mano, não vai dar para fazer nada de garrafa, galera. A gente está enrolado no crafting hoje. Cinco quartos. Para quem não conhece o sistema de craftagem do Red Dead Redemption, é interessante ver essa parte aqui, que é legal, velho. Tem uma cobra aqui, velho. Eita. Pega o papo para mim aí, a Búrsula, também. Deixa eu ver uma coisa aqui, velho. Mano, que da hora, hein, velho. Muita gente colou do TikTok hoje. Fico feliz mesmo, cara. Tá maluco. Tá maluco. Só uma pesquisa aqui, galera. Vocês que estão colando o TikTok e tal, vocês já acompanhavam algum streamer de Red Dead do TikTok? Eu imagino que o Gambit seja o mais conhecido. Mas, enfim, só para nós fazer uma pesquisa aqui. Você tem um terceiro, enfim. É, quarto. A grande maioria vem do Gambit. Não, não sei se dá para fazer mil. Nunca acompanhou, pode crer. Manual de garrafa, né? E RP, você já assistiu Wesley, ou não? Acompanhava a Fer. Quem que é Fer? Perdão. Tem carvão? Tem. O Gambit zero ou o zero B10? Mano, o zero, velho. O zero, o zero, o zero B10. Não o Gambit zero. É um outro cara. O Gambit, mano, ele já jogava Red Dead, né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Fui assediar o homem falando, vamos fazer RP com nós. Daí eu acho que ele já estava interessado, ele veio. Mas o zero B10 é um cara que eu queria trazer para o Red Dead, mano. O Alcino é um brother que ele desencanou de vez do RP, tá ligado? Ele se daria muito bem aqui, velho. Ele se daria muito bem. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. O que você acha que eu estou fazendo? Vamos trabalhar, vamos trabalhar, que você está muito vagabundo para o meu gol. O Red Dead pode ser no console? O Red Dead normal sim, o RP não. O que eu falei, galera. Se a Rockstar perceber que o GTA VI poderia ter multi-servidor, criação de servidor e interação online no modo RP em consoles, o mundo ia mudar, viu, velho? Eu não estou nem brincando. Tipo assim, não é nem exagero eu falar para vocês que o mundo mudaria. Em relação ao entretenimento, tem muita gente mais velha que jogaria no console de casa. Um RPzinho, viu? Senhor, senhora de idade, atriz aposentada, ator aposentado, atrizo. Ia ser foda, hein, mano? O Thiago Jorge, vocês vão fazer o seguinte, então, tá? Clipa eu falando essa mensagem aqui. E spama na live dele a próxima vez. Amém, Gerardo! Zero. Vai se foder e volta para o RP. Para de jogar Valorant, você é ruim, velho. Você não tem futuro no game, mano. Entendeu? Na música, você tem futuro. No Valorant, não. Vem jogar RP de Red Dead com nós. Traz o Horácio de para cá. Oi, cavalo bonito. Vambora. Ô, Jesus, você tem pomba aí? Você tem pomba aí, Jesus? Eu acho que eu tenho, peraí. Viu, Jesus? Eu acho que hoje eu compro a carrocinha, Jesus. Eu acho que hoje vai, viu? Ah, carrocinha? É, rapaz. Eu tô juntando. Eu acho que hoje eu consigo um 100 dólares. Mas você vai comprar qual carroça que você mirou, Gerardo? É uma de 100 quilos. Ah, eu tô precisando trocar. Isso aqui é só 50. A moça vai vender pra mim por 500. Eu tô bem, acho. Aquelas de carga... Não sei se é assim que se fala. Peraí, deixa eu ver no jornal. Eu vi uma parecida. Então... O quê? O Zero fechou a live chorando? Como assim, ô, solo? O que que rolou? Agora? Hoje? Esses dias? Jesus, o nome... O pombo do rapaz que tá vendendo o quartzo lá é... É... 21 o quê? Carrocha... 28, 98... O senhor não quer comprar um pombo lá, não? Enquanto eu vou agilizando aqui, ó... Pega aqui 4 dólar e compra tudo em pombo. Rapaz? Esse véio faz live? Eu acho que não. É o senhor indeciso. Aquilo lá? Ih, rapaz. Ah, Jesus, deixa eu ir com ele então, tá mais perto. Opa, senhor, tudo bom? Opa, tudo bem, senhor. E você? Tudo tranquilo. Graças a eu. Aqui pra trás eu envio um pombo, não sei se o senhor recebeu. Filho, eu recebo rola todo dia, viu? Perdão, pombo. Não, né? Pombo que voa, né? Ah, sim, sim. É, graças a Deus eu recebo nada disso aí, não. Viu? Certo. Eu tava vendendo uns quartos. Ah, olha, eu quero comprar. E eu já ia mandar um pombo pra você, viu? Ah, entendi. Por que que ele parou com o RP, Ale? Seguinte, eu vou ir lá melhorar agora. Eu posso trazer mais. Eu tenho 39 ali comigo. Quer pegar já? Já. Pode dar tudo aí que eu quero tudo. Boa, senhor Jesus. Senhor Taylor. Pode vir aqui, filho. É que eu tô trabalhando. Não tem problema, ou... Vai falando aqui comigo, não tem problema. É que se eu parar aqui agora, eu vou perder um tempo que eu não posso perder. Pera aí. Fala um pouquinho mais alto aí, a gente vai conversando. Não foi por causa disso que ele parou não, viu, galera? Ele tava desanimadão de RP na real. Pelo menos é que eu sei aí, véi. Pelo menos é que eu via nas lives dele. Ele já não tava no pique de fazer RP mais. Se por acaso o senhor fosse crucificado. O que que tem de novo? Quem que é o seu barra-paz? Bombo pra dar e vender. Barra-paz? Agora no Velho Oeste, em 1899? Não sei, filho. Vou colocar ali dentro, senhor Jesus. Não sei, não faço ideia. Por quê? É porque eu não tenho inimigos. Ou tenho. Eu não lembro. Ah, máquina. É isso. Ô, Jesus, você faz cantil? Faz cantil? Você vai querer um, filho? Quanto é? É, 15 dólares um cantil. 15 dólares? Isso. Mas então, senhor, o senhor vai estar por aí? Vou. Eu vou ficar aqui. E depois das 18 horas, a gente vai fazer a excursão lá do urso, viu? Oh, vai rolar. Você vai junto com nós, Gerardo? Se eu comprar carroça, eu vou. Vai de melhor idade, tá? Os mais velhos vai primeiro. E eu já não vou mais, porque eu já fui uma vez. Você vai, porque é caso de morra, filho. Pelo menos não perdeu tanta coisa, né? Não vai, senhor, na frente. Não vai, senhor, na frente, senhoras. Não vou mais. Eu preciso de quartzo, mas alguma coisa, senhoras? O quê? Vai ser de quartzo. Eu vou precisar de quartzo. Quanto que você está vendendo a unidade, senhoras? Cavalo, eu estou em Valentine, viu? Aqui não compra cavalo, não. Rapaz, eu estou vendendo... Depende, você vai querer que eu pegue o máximo para o senhor? Ah, depende. Só as 30 e pouco. Assim, unitário... Eu estou vendendo mesmo. Outro rapaz me vendeu por... Só que ele está lá em São Denis. Tem que ir lá buscar ele. Tem que ir por 15, mas eu faço 10 para o senhor. Vamos embora, já é um bom preço, filho. Eu compro tudo, então. Eu deixei aqui dentro os 39. Vou lá minerar e a gente pega mais um pouco. Daqui, olha. Eu não sei quando eu vou voltar lá, não. Mas quando eu voltar, eu trago ele para cá. Aí eu falo contigo. Obrigado, senhor. Até mais tarde. Pronto. Tudo certo. Outro, senhoras e senhores. Diga aí. O Jesus, e esses pombos aqui? Rapaz, você está falando no telefone móvel? É impressão minha. Porque eu achei que só tinha energia, essa tecnologia. Parecia que estava falando com outra pessoa. E esses pombos aqui? O que tem os pombos? Não, eu vou botar aqui dentro do baú. Não, você coloca aí porque a gente vai usar, né? A gente vai usando. Ó. Trabaiei aqui, ó. Meu fruto do trabalho. Eu mandei para você. Ô, louco. O fruto do trabalho, você pegou do chão, rapaz. Você não sabe nem mentir, ô, Vitor. Ah, meu fruto do trabalho. Pelo amor de eu, viu, filho? Você acha que vai ganhar crédito comigo desse jeito? Não vai não, viu? Continua aí me devendo mais... Calculando os juros. Tudo que você me deve é mais de 12 dólares, viu, filho? Ah, vai ser tomar 12 e só comeu. Isso eu sei que eu vou te pagar. Jesus. Ai, meu eu do céu. Que 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 é isso, senhor Zé? Tudo bem? Senhor Andrew. Tudo bom, Jesus. Graças a Deus. Não presta um mapa? Não. 100 dólares, viu? Pega aqui, filho. Meu eu do céu. Jesus, por que que o senhor não apareceu ontem? É compromisso, né, filho? Eu tive que ir para Nova York. Resolvi umas coisinhas. Você teve que atender oração, Jesus? Sempre, todo dia. Foi chique lá, hein, Jesus. Faltou o senhor. É, que que deu, Olavo? Deu bastante luta? O médico grandão apareceu? Apareceu lá procurando o senhor. E eu falei que o senhor tinha desistido. Não tinha aparecido até o horário? Isso. Ah, ele vai ficar fazendo coisinha agora. Ele vai aparecer em armadilho aqui. A gente vai ter a luta nossa. Você vai ver só. Mas deu legal lá, Jesus. Foi bom. E o dinheiro para casa? Entrou? Jesus do céu, a mulher que eu ia pagar ela, a luta toda para ela, ela falou que podia deixar para casa. Ah, e quanto que entrou? Ah, no líquido assim, deu uns 150 dólares. Oh, bom, filho. Um evento bom, viu? 150 dólares no evento de uma noite, meu Deus do céu, como que não é bom? Foi bom, foi bom. Teve alguns probleminhas aí, mas isso aí a gente conseguiu contornar e deu tudo certo. Ah, que problema, filho. Choleira. É que teve muita gente lá e ficou meio apertado o espaço, sabe? Tem de ir, né? Faltou até ficar bafado, né? O pessoal não consegue falar direito. Não consegue falar bem. Alguns que dão uns problemas nas lentes dos óculos. Certo. É, acontece, né, filho? Será que fazia... A gente vai caçar o urso na faca, viu? Terceira tentativa, filho. Hoje vai. Tem quanta premiação lá, Wendor? Vou comer o negócio aí. Premiação pro lutador é 100 dólares. Aí, aí... Rapaz! Aí teve mais coisa das apostas, não... Ó, vou deixar pra você fazer, Roy. Agora eu vou fazer as garrafas, viu? O vidro eu não faço mais, não. Eu tô fazendo as garrafas, ó. Sério? Eu também. Ah. Tá fazendo nada? Não tem nem manual aí, ô, Victor. Pode mentir, filho. Acabou o quartzo, eu tô fazendo aqui, ó. Eu vou até pegar esses vidros aí. Tá, né, Victor? Passa esses vidros aí. Ai! Tem premiação pra quem mata o urso, sim, a vida. Você não morre, você mata o urso. Não ganha nada. Ó, fez cinco vidros aqui, ó. Ô, Jesus. O moço aqui, ele quer começar a caçar. Você ainda tá comprando a pele de antiloca pra lá? Compre a pele de cheiro, vô. Vou trazer 300 pro senhor, tá, senhor. Duvido. Duvido que ele traz. Você vai ver, rapaz. Você vai ver. 300 peles, meu urro. Meu urro. Não, rapaz, trabalho tá difícil, hein? Não, traz. Tá difícil, né? Passa pro Roy aí. Passa aqui pra mim, aqui, ô... O trabalhador, braçal. Vambora, Victor. Passa pra mim aí. Ué, pra passar pra quem? Pra mim, hein? Pra mim ir. Fala, gamblerzera. Tô aí. Agora passou as putz. Ah, eu não recebo. Só trabalho, só trabalho. Não recebo essa bosta. Você não recebeu um suquinho pra beber agora há pouco? Pele de urso dá bastante dinheiro, não? Tô vendo se eu ver de pão e água. Não serve pra nada até onde eu sei, viu, galera? Pele de urso. Deveria. Não vai dar pra fazer mil garrafas, não. Vai sim. Eu tô com bastante vidro aqui já feito. Então, a gente vai precisar de corda. A cada dois vidros e uma corda. Vamos ver se eu consigo. Dez vidro. E cinco corda. O urso dropa. É, na verdade, você vai pelar o urso, né, galera? Você vai pegar a faca e vai tirar o couro dele. Mas assim... É só pela adrenalina. A gente vai só pelo RP, velho. Porque ninguém conseguiu matar o urso na faca ainda. A gente vai ser o primeiro grupo de dez pessoas a morrer pro urso. Porque a gente também não vai conseguir, galera. Mas a gente vai fazer pelo RP. É conteúdo? Como é que não é? Não, ó. Aventura até a gente conseguir vai ser o urso, galera. Mano, mas a gente... A segunda vez deu ruim, velho. O índio... Os caras atravessaram nós. A gente não podia matar o lá. A gente ia matar aquele urso lá, mano. Vocês vão ver só se não vai dar agora. Moreto fodeu com o RP nosso. Moreto! Desgraçado. Caramba. Tava perto. Mas, men, não aguento o meu eu. Meu eu do céu, filho. Por quê? Lutou ontem no colisão. Gostaria de ter lutado, Fábio. De onde você tá vindo, Leozera? Fala pra nós. Puta que pariu. E aí, o que aconteceu? Tô trabalhando e não tô recebendo. Tá sim, filho. Como que não? Experiência. Olha só pra você ver. Como que você vai aprender a fazer uma garrafa se você não ver alguém fazendo uma? A maior... Começar a dançar. A maior riqueza que temos, filho, durante toda a nossa vida é a experiência. Puxa. Olha, seu exime dançarino, viu, Vitor? Claro. Eita! Olha, o que tá quebrando a janela aí, homem. Não é em curto serviço. Meu eu! Espera aí que eu recebi um pombo importante. Eu vou precisar me ausentar, viu? Gente, mandaram um pombo pra mim, galera. Vai dar ruim. Eu vou ver se eu acho alguém pra levar na tribo dos índios. Vou entregar pros índios, velho. Será que se a gente levar o Inácio, mano... Já volto. Ah, não. É o Tatanka, velho. Tá querendo flecha pra comprar. Fudeu. Mas tá sem? Senhor Tatanka, infelizmente terei flecha só na corta lua. Pera aí. Pera aí, filho. Pera aí. Eu não sei onde é. Você deixou onde os pombo? Tá no baú. Você sabe, você sabe. Galera, vocês almoçaram hoje? Eu não sei. São 4h22 da tarde. Eu descobri que eu não almocei, velho. Lembrei disso. Falei, mano, tá faltando alguma coisa. Vambora, Leozera. Que bom, velho. Que você curtiu o conteúdo. Fechou dinheiro imediato, né? Que aí se eu achasse, eu já comprava. 528 é o pombo. 521. Vou mandar o pombo aqui. Pera aí. Não. Pode mandar, Leozera. Roubava aquele cavalo ali. Pegar ele no ar, Leozera. E ia atrás. Vai, pega o cavalo. Vai lá atrás da cigana. Se achar ela, você me manda o pombo. Eu vou lá onde você tá. Senhor Tatanka, tudo bem, filho? 226. Rapazinho. Bom... 226, né? Isso. Se tiver alguma flecha... ...sobrando pra vender... ...provavelmente você... ...irá encontrar em Valentine. Infelizmente... Funcionou, senhora, senhoras e senhores. ...vendi tudo. Só o momento que eu tô mandando o pombo. Infelizmente vendi tudo... ...na última semana. Terei mais na quarta lua. Por favor, me mande um pombo. Após as 18... ...New York. No dia. Amém, filho. Meu will do céu. Jesus, seu funcionário roubou o cavalo do rapaz aqui na frente, hein, Jesus. Roubou não, filho. Pegou emprestado. Ah, entendi, Jesus. Eu, eu. Tem uma entrega grande. Olha lá, volta, volta, olha lá, volta. É do Victor. O Victor não é o meu funcionário, não. Tá maluco? Tá tudo bem, Victor? Quer afundar a minha empresa? Contrata ele. Não, eu vi que ele tava vindo a drive-me. O Victor já tá furtando o cavalo dos outros aí, caralho. Eu vi que ele tava vindo a drive-me, eu já parei. Ele já ia ser anunciado ali, já. Falei que tava querendo chegar ali pra comer, que eu tava... Pior que acabou mesmo, galera. Eu tô sem flecha, velho. Eu tô precisando fazer mais flecha, galera. Fazer não, né? Pegar com os índios. Mas todo mundo acha que eu faço flecha. Na verdade, não. Todo mundo já descobriu que é dos índios. Ai, Jesus. Cara, o funcionário que você arruma, Jesus. O funcionário, tá maluco? Mas nem que a gente for o menor aprendiz já para que eu trabalhe aqui. Eu vou falar que eu trabalho aqui, se eu falar que eu sou perigo. Só pra botar no ferro do... É, vai pedir tua documentação, vai ver que cê não trabalha aqui. Mentira, tem perna curta, Vitor. Ah, eu faço a cabeça deles. Eles não fazem isso, não, Vitor. Eu falo que eu trabalho... Ai, mas eu não tenho carteira? Eu não sei nem o que é isso. Sabe, sim, cê roubou a minha esses dias. Roubei? Eu nem cheguei perto de cê. Sim, a partir do momento que a gente foi naquele lugar lá e não deu certo, cê me roubou. Porque a minha arma tava com cê, né? Ou era com teu amigo. Sei lá. Não, não tava comigo, não. É, a idade chega pra tudo, cê não me lembra. Ô, Jesus, cê lembra um dia que a gente foi resolver uns negócios ali em cima? Ahn... Cê acreditam que quando eu tava na cela, eu tava sem meu armamento? Ué? Me passaram a mão ali em cima. Mas é claro que eles vão tirar o armamento. Vai deixar o bandido preso com arma? Não, mas não foi os oficial que provavelmente tiraram o armamento. Porque os oficial, a hora que eles estavam revisitando nós, já tava acordado. Caramba. Coisa boa que ia ser. Todo mundo se matando em Sears, cara. É, então... Perdeu a arma aí, Sr. Andrew. É, Andrew perdeu a arma. Foi o Victor, tenho certeza. Foi eu? Eu acho que tá botando muito em mim. Eu tô achando que é você. Eu não roubo ninguém. Eu já vi que aquela história de 300 peles de cervo não era real, né? Eu não roubo ninguém. Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu, filho? Se eu roubasse também, nada mais justo. Reparação histórica, filho. Morri na cruz por vocês. Cuidei da humanidade sem remuneração alguma. Qual que é o problema de pegar aí uns trocadinhos? Galera, quem ainda não seguiu a gente, velho, se liga aí, ó. Vou passar um link legal que tem todas as nossas redes sociais, exclamação site. Principalmente, velho. O Twitter nosso tá uma bosta. Vamos juntar mil lá, vamos ver se a gente consegue. Clica nesse link aí, okabone.live. Tem todas as redes sociais nossas. Desde o... Twitter, TikTok, Instagram. Segue nós em tudo, dá uma força pra nós. Episódios novos todos os dias. Três episódios por dia, tá tendo na lives do Ouka. Na verdade, não são novos porque são, né? Já passou, mas enfim. Pra quem ainda não acompanhou e tá chegando hoje. Tem três episódios por dia da série. É uma hora e meia cada episódio do RP. Já tem mais de duzentos. E a gente vai começar a alimentar o canal principal agora, que é o canal Ouka Boney. Se vocês puderem dar uma força pra gente ajudar, meu, vai ser muito, 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 muito útil. De verdade, obrigado. E obrigado pela... Pela atenção aí e o carinho hoje aí, galera. Porra, arrebentamos no Hype Train. Vou pegar o violãozinho daqui a pouco de novo. Deu vontade de tocar. Vambora, Thiago Jorge. Ô, Jesus, tá danificando o seu ambiente de trabalho aí, ó. Até que tá tocando bem, filho. Não, o Vitor quebrou a janela aí, ó. Foi o que quebrou que eu lembro. Já acho que soltou um, né, Roy? Vai, 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 Bocó. Red Dead tá crescendo. É que assim, o RP agora... Mano, o RP começa mesmo depois das dezoito, galera. Agora a gente tá fazendo um farmzinho de boa. Fala, Thalita. Vai até as nove. Até as vinte e uma. Amarelou a luta do doutor ontem. Foi verdade. Amarelou, amarelou, é o seu brioco. Tá maluco, filho? Amarelou, amarelou. Amarelou, nada. Tem compromisso, senhor. Meu Deus do céu. Tá dizendo que eu tô tendo tempo a lutinha? Não é mais, foi amarelo. Jesus amarelo agora. Ele falou assim, Bessinha. Ai, eu não vou lutar com ele, não. Ele é muito forte. Ai, meu Deus do céu. Claro que não é verdade isso daí, filho. Eu fui fazer as coisas aí. Eu quis resolver o negócio ali. Do negócio ali do lado, ali do... Você vai comigo? Lá ali da árvore. Vai comigo, vai comigo. Foi bom, Luton, viu? Foi bom. Tava... Vendeu bastante coisa, Gerardo. Um pouquinho, viu? Vendi. The Prince é quem casa. Olha o Victor lá, Jesus. Olha o Victor lá, Jesus. Olha lá o Victor, Jesus. Tá na carroça. Rodrigo foi de balão. Carroça de entrega, homem. O Victor, você tá muito no... Você vai ficar vindo pra cá, eu vou entregar os vizinhos em pessoa duas vezes, e o senhor já pode deixar... Não, não, não vai. Vai me entregar porque eu não tava fazendo nada. Não tava porque era a carroça de entrega, né, o Tontão? Você tá com canifete, hein? É preciso, Luton. Jesus, acabou o vidro, viu? Só tem mais doze lá dentro, ó. Ô, Jesus. Jesus, é quem ganhou a luta até a pobre. Vá fora, Prince. Mas é claro que ela vai ganhar. Por quê? Ué, porque as mulheres do condado são muito mais fortes que os homens. Ou vocês não sabiam dessa informação? Será que não, né, Jesus? Mas luta, mas gerencia. Pra você ver, eu tô falando sério. A mulher do condado é mais forte do que o homem. A força física. Por quê? Ai, meu, eu vou deixar o senhor descobrir num momento oportuno. Enfim, continuem apostando na mulher, viu, filho? É claro que vão apostar 300 mil na pobre. Sabe por quê? O soco da mulher, do personagem feminino, é muito mais forte pro masculino, galera. Ela é mais rápida e desproporcional. Coloca uma mulher e um homem lutando. A mulher sempre vai ganhar. Ela não perde. No Red Dead, não perde. Comendo pra mais de mês. Isso tá na mecânica do personagem, dentro do game mesmo. Acho que eu vou pegar mesmo, cacete, se aprende que se bocó. Pega, pega, sai correndo. Passa a mão nessa carroça, tu. Vai passar a mão com o que? Rapaz, não tem canivete? Você não tem cavalo, não, Victor? Vocês querem apostar? Não. Coloca... Mano, coloca a pole pra lutar com qualquer um do servidor. Ela não perde. Ela não perde. O que por aqui, Victor? Você tá só vagabundando, né? O personagem de tamanho não tem diferença. Vagabundando, tentando achar um revólver pra roubar alguém. Eu trabalho assim. Só que assim. Por isso que tem que ter uma categoria feminina e uma masculina. Porque os homens tomam a pau no negócio. Como que fala gritando ou sussurrando? Jota. Jota, você vai controlar o nível de negócio. Deixa eu voltar aqui. O pole... A pole tá usando o sistema a favor dela? Não, véi. O personagem dela é feminino. E pronto. Não tem nada a ver. Não tem nada. Não tem ninguém usando glitch. É RP, véi. Dá pra ganhar, velho. Só se a pessoa deixar. Mas dá pra ganhar de um personagem feminino. Se ela deixar, você ganha. Jesus, você tem vidro aí? Eu tenho. Pô, dá pra você tirar essa caixa da minha cara, fazendo um favor? Ó, bicheira. Tem alguém que não gosta de Jesus do RP? Alguens. Alguens. Essa daqui eu já fiz 400 já. Ah... Não é roubar pra comer não é crime. É... É perante a lei, é? Não é não. Mais de quatro pessoas que vocês sabem, né? Arranjei alguns inimigos, galera. Não querendo arranjar. Quem cala, consente. O que que você tá falando? Roubar pra comer é crime? Roubar pra comer é crime? Se a pessoa descobrir, sim. Que daí ela te denuncia. Ah! Não, não é só farm, não. Eu tô fazendo... Opa, opa! Meu, meu Deus do céu. Eu vou estourar o G, Victor. Arrebentar o G na bancada, bicho tonto. Valeu, Prince! Obrigado! Obrigado pelo sub! Cola com nós. Vambora, velho. Porra, fez a boa. Por causa dos negócios... Ah, velho. Eu não sei se não gosta, na verdade. Sei lá. Sei lá. Eu falei muita merda já na live, tá ligado? Do RP. Uma coisa, uma alimentação... Porque no começo da nossa empreitada aí... Começo não. No meio da empreitada surgiu uma galera que tava meio que fazendo... Forçando o RP, tá ligado? Na minha... Na minha visão do negócio... E parecia muito o que tava acontecendo. Daí eu falei muita bosta. Daí a galera criou o RANCE real mesmo. Quando eu pegar e quebrar tudo nessa loja... É que eu acho saudável, velho. Eu gosto de fazer o RP de boa, tá ligado? Tadinho dele. Dramático só. Vou ver se a mãe me empresta quatro dólares. Ah, mas tá de boa. Tá de boa. Até o final da sisma, nós se acertam. Passa a mão na carroça. Não, não tinha roteiro. Aí que tá. Não tinha roteiro. O Paulinho voltou. Você viu? Eu vi ele no Texas. Vi sim. Vi sim. Fiquei bem feliz. Por que que eu fiquei feliz com o Paulinho louco? Mano. Primeiro. É... Eu admiro muito o trampo do cara. E tipo assim... A primeira campanha que eu vi ele no Texas... Eu acho que ele laçou alguém de balão. E foi genial. É um negócio que eu quero fazer ainda, mas eu quero fazer de trem. Eu quero fazer alguém de pipa. Segundo que... Um cara que junta 100 mil pessoas assistindo ele... Vou tentar fazer aquele negócio da caricatura. 100 mil pessoas olhando pro cenário de Red Dead Redemption, que é um jogo que eu gosto muito... Favorece muito a gente, independente do servidor que eles estiverem jogando. O Rodrigo já caiu no Ismael 2. Ele não precisa necessariamente jogar no Daltown. Se ele ligar o single player... Do Red Dead... A comunidade que tá streamando e que ama esse game e que faz um RP federal... Vai tá saindo bem na fita também. Porque a galera acaba procurando por sinergia. Isso é bem legal. É um oportunismo da hora, tá ligado? Não é uma coisa ruim. Não é um surf. Eu não vou ficar colado na bota do Paulinho louco. Não é isso. Mas a galera vai ter 100 mil pessoas olhando pra um game que eu amo jogar. Isso é ponto pra nós. Sim, filho. Pode falar. Meu Deus do céu, eu tô trabalhando. Fala. Eu cheiro, gambiarra. Tudo bem? Tudo bom, rapaz. Rapaz, eu fiquei explicando uma história aí que você tá caçando uso com faca. Como é que não? Você quer ir, gambiarra? Vambora. Ah, meu pai do céu. Não me encove. Pensei que você já tinha ido. Eu perdi você. Você sumiu. Não, não vamos agora. Vamos mais tarde. Depois às 18 a gente tá indo. Tem que terminar sem comenda. Tem que pegar umas coisinhas em Valentine e a gente vai seguir depois. Quem quiser ir na excursão aí, filho. O domingo é a excursão na luz. Mas onde vai ser? Vai me dizer que é lá em Mazanita. Homem. A gente não pode ir pra Mazanita porque é reserva indígena. A gente vai fora de reserva. Ah, perfeito. Você não quer ser perseguido por uma moça. Não, não, não. Mas a intenção é que a gente ache de fato um urso e consiga ir fazer uma coisa boa, né? Mas Jesus, se não é isso, né? 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 Se não é pra ir lá pra dentro da reserva, Jesus. Pô, boa noite. Não, da outra vez que nós foi pra dentro da reserva, não deu muito bom, não. Não dá essa ideia, rapaz. Não dá essa ideia. Mas em bastante gente é bom que tu... O grátis aí, Olga. Que grátis. Terce mesmo, igualzinho. O quebrada é, tá bom. Rapaz. O quebrada foi escolhido pelo urso? O urso deu um abraço aí. Deixa eu pegar ali, cara aí. Não tem dinheiro pro Jesus ali, rapaz. Não tem dinheiro não. Pô, só posso desejar. É boa sorte pra vocês. Jesus é mão de vaca. Só boa sorte pra vocês. Mão de vaca, nada. E eu sei que é corno. Eita. Para isso aí, não. Calma, gente. Calma, 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 calma. Vem, então, seu bota, vem. Se não ele fica triste. Calma. Não tem coragem, né? Volta a coragem, olha lá. Vai apanhar, vai apanhar. Vem, pai, eu falo. Meu Deus. Vambora que tem médico no condado hoje, vai. Vambora, até o final, filho. Não vai afinar, não, Victor. Vem, pai, eu falo. Primeira mão aqui, ó. Olha, vamos ver isso em frente. Briga, 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 briga. Bora, briga, 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 Eita, cabelada! Vamo embora, vamo embora! Ô Victor, batom gelo é cheio! Está perdendo para o idoso quase 30 de 1899 anos! Ah, você tem poder para ele ver depois de perdem! Aeee! Batei botão! Espera aí, não pega ainda não! Deixa eu fazer um negócio aqui só, viu? E lá vem... vai outro coitado do corno deixa eu ajudar o corno aqui deixa eu pegar um negócio vai bater em idoso é isso que dá bicho tonto essa eu acho a visita aqui foi boa valeu a pena minha nossa peraí deixa eu ver se eu tenho que ir apesar que o rapaz tá aqui não tá o médico oi gente vamos seguir viajar aqui seu Yeshua cuidado por favor com os ursos eu não eu passo eu sou meio cego rapaz o que você fez você quebrou minha labarina meu eu do céu mas Jesus tem que tratar ele certo vai tratar certo que jeito agora não consigo pegar ele mais parabéns que jeito eu vou fazer peraí peraí pega a cabecinha dele que eu empurro pro lado aqui ó Jesus pega a cabecinha tá maluco sou casado com a igreja sua licença peraí agora ficou bom a cabecinha de matar ele oi 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 sim eu vou pegar eu já trago pra você vambora oi mano boa noite oi boa noite filha tudo bem tudo bom eu precisava ver um arco e flecha com o senhor arco e flecha filho eu temo que eu não tenho mais é só na quarta lua agora viu filho já entreguei o pão quarta-feira então vamos lá 25 dólares o arco e cada flecha sai um dólar na minha mão no mercado eu deixo em 20 por conta do imposto filho mas na quarta lua você quer pegar meu pombo aí você já me manda um pombo na as 18 nova york na quarta-feira e vai tá tudo certo pode ser então é 635 filho é q está anotado rapazinho filho cheguei ali na loja ali parece que você estava meio animado ali dentro ó eu tinha animado o rapaz vem bater em mim coitado acompanhou Apanhou. É, eu vi. É, chamou eu de mão de vaca, eu chamei ele de corno, ficou bravo, veio brigar, além de corno é frouxo, viu? Jorita Laura, tudo bem, filha? Tudo, tudo bem. Você tem garrafa aí, a pronta entrega? A pronta entrega, eu tenho uma encomenda, na verdade, eu não sei nem pra quem que é, mas eu tô fazendo aqui. Você vai precisar de quantas? Se for pouquinho, eu consigo arranjar. Ah, arranja pra você. Cadê o Dom? Bom, ele apareceu, velho, pô, a gente fez o RP. Pro forte, ele apareceu, nós perdemos o forte, como nunca perdemos antes, hein? Foi lindo. Quanto que tá fazendo? Eu acho que é 07, 07. Isso. 007, 200, vai ficar só aqui chamar eu, Gabriel. Verde, mais 2, vai 2, volta 3. 5 vai, volta. Meu e o do céu, rapazes e eu, mais um. Fica mais ou menos... 14 dólares, filha. Pronto Ó, tem uma sopa aqui Vende pra mim Cortesia Obrigado, senhorita Laura Meu eu do céu Você tá fazendo falta aqui, viu Aqueles ovos com bacon que você vendia pra gente Que você fazia pra gente Era a melhor refeição, viu, filha É, saudades também daqui É, então, mas como que tá lá? Bastante trabalho também, né Demais Fala a verdade, tá valendo a pena ficar em tamborídeo Ou você preferia ficar em armadilho Ah, eu gosto dos dois Não vou mentir, não É, vambora, então é isso Que importa, filha Conseguirá ver melhor com os olhos fechados Eu gosto de lá, tem um espelho aqui Que coisa, é mesmo É, tem um gosto meio roxo Você tá em tamborídeo, mas você não precisa ir necessariamente Distanciar da gente, você sabe, né Eu sei, mas não dá tempo Hoje, por exemplo Eu tava lá em Guarma caçando lagarto, sabia? Eu ladei bastante, né, filha Eu ia falar, você é o seguinte Os 18 Os 18 de Nova Iorque Os 18 de Nova Iorque A gente vai matar o urso Na faca Você quer vir com a gente, filha? Bora, bora, bora Eu tô precisando de uma aventura Vambora 18 horas aqui em armadilha A gente vai reunir todo mundo aí Que quer ir Amém Fazer RP de build Você tem que seguir o RP, galera Jesus, tem que chamar o médico de novo aí Que eu chamei E não respondeu Ué Oi, Jesus Perdi o papel para o teto seu povo Me passa aí, por favor, de novo Deixa eu pegar aqui que eu esqueci também Pera aí, só um pouquinho Pera aí Que que deu aí, mano? Que que deu aí, Jesus? Ah, que negócio, cara Desculpa, filho Não vai vir um pouquinho Mojo, Jesus Aqui no meio Ah, Jesus Não dá desse jeito É 635, viu? Tá, tá anotado 635, é isso Muito obrigado por me saber Não tô precisando de nada aí, cara 5 mil dólares Você tem? Também tô precisando de nada Então Filho, inclusive Você está convocado Pra nossa excursão, viu? A gente vai matar o urso na faca Depois das 18 Nova York O senhor tem uma facinha Pra me fornecer aí? Não vai lá, então Não, você só precisa de uma faca, filho Pois é A gente vai caçar na faca Tem uma faca pra me vender aí, Jesus? Eu tô meio Meio pelado Então A gente vai ter que vir nos mercados aí, viu? Se não tiver aqui A gente vai ter que Fizar uns condados aí Lá pra cima Pro leste Ah, tá bom Vou dar uma procurada Às 18 hoje, então Às 18 horas, filho Fechado Vamos aparecer aqui Vamos lá, filha Graças a Deus Domingo é dia da excursão do urso Senhor Tudo bem? Posso te ajudar, amigodinho? Esse médico não responde, velho Bigodinho? Ah, o que eu sei Acho que ele não gostou, viu? Acho que ele não gosta do bigode dele E faz a barba É, deixa eu acelerar aqui Ficou meio bagunçado aqui nos dois O que? O artesanato? Bagunçado da onde? Nunca teve tão organizado, filho Sei exatamente onde tá tudo as coisas aqui, ó Ah, entendi, Jesus Ó, colocaram até plaquinha aqui, Jesus Que fofo, ó Você viu só? Olha que chique Apagaram minha bíblia daí, infelizmente Não, ela tá aí ainda Cadê? A bíblia aí, 2.0 Eu escrevi Os 10 novos mandamentos Ela tá aqui ainda Os 10 novíssimos Passa o pulado Se eu escrevendo Eu tô escolhendo aqui, ó Qual que é os 10 novos mandamentos? Vocês querem ver? Aham Vou ler pra vocês aqui, ó Os 10 novos mandamentos O dízimo não é mais da igreja Toda e qualquer doação deve ser entregue diretamente ao cliente final No caso, eu Segundo mandamento Não deve ser aplicado a lei dos homens sobre Cristo A lei divina deve se sobressair independente de qualquer situação Terceiro mandamento Ainda em respeito ao dízimo A partir de agora, 80% é meu e não mais 10% Como haviam inventado anteriormente Na verdade, eu errei Isso aqui é 90% Peraí Que isso, Jesus É um absurdo Isso ia amar o próximo Ia amar o próximo Tá maluco, filho? Amar não dá dinheiro Só gasta Ali, ó Quarto mandamento Em uma disputa de qualquer relevância O sujeito, eu Nunca perde esta Pois sou onipresente Logo, se eu estiver Disputando contra alguém E perder Entre aspas Na verdade, eu ganhei Pois eu também sou você O quinto mandamento Os oficiais do condado não devem prender Cristo Conforme escrito anteriormente no segundo mandamento Sexto mandamento O Acatanca não existe É apenas um devaneio indígena sobre o próprio Jesus Sendo assim, Jesus não deve nada a nenhuma tribo Pois também sou o Deus dos nativos O que aconteceu aqui? Os dez mandamentos Sim, o sétimo mandamento é Jesus pode lançar qualquer pessoa no condado Pode lançar Sem havido prévio E consequência Pois ele é a verdade e o caminho O caminho da verdade é ele quem diz O oitavo mandamento Jesus guarda rancor Ele não esquecerá De sua heresia É, no nono mandamento É muito importante Jesus sempre será o melhor condutor de carroça do mundo Pois nunca deverá ser parado ou punido Por dirigir de forma extraordinariamente exímia e rápida O décimo mandamento Não mais importante E o último Caso descumprimento de qualquer mandamento anterior O dízimo será dobrado e o sujeito contrairá sífilis Imediatamente Sem previsão pra cura Amém, rapazio É isso Olha, a partir de hoje Então eu vou ter que pagar os 10 dólares diários de dízimo pro senhor Com certeza Com certeza Isso daí não devia nem ser discutido, filho Meu eu do céu Já tinha que estar explícito Jesus, no total Eu já paguei 1210 dólares pra igreja É, você vai lá e pega de volta, viu Eu não recebi um centavo Ah, Jesus, agora já foi Você vai ter que resolver lá Não, eu resolvi É a tua alma que tá em jogo, filho Se vire A senhorita Laura tava falando alguma coisa Eu interrompi ela Meu eu do céu Ô, Jesus Jesus Oi, filho Meu eu do céu Segunda vez Apanhou duas vezes Vitor Que bosta de homem Meu eu do céu Eu queria trabalhar aqui ainda Eu tinha dado só com ele também, coitado Meu eu do céu Deixa eu deixar Vou levar ele lá de novo, né Apanhou duas vezes, galera Duas vezes Só saí ali Ele levando um cola Ah, mano Pior que não tem como Vitor do céu Meu eu, filho Pior que o médico não tá aqui Aquele cara ali Aquele cara ali, gente Mas vamos deixar lá, então Você Eu quero saber como é que o Vitor levantou, então Sei lá, viu Ele tá com o corpo fechado Lutador bom, viu Tá com moral Vai lutar Arranja a briga com duas pessoas E apanha das duas Vão desenho com o sangue dele aí, Jesus Melhor lutador do Oeste Deixa eu desenhar uma coisa Pera aí O senhorita Laura com todo respeito Viu, filha Tem não, mas A minha família ninguém vai roubar, não Alguém tem uma arma aí pra me emprestar? Uma arma Só emprestado Não precisa de bala Não precisa de bala não Opa Você tá bem em cima da obra de arte, viu Filho Ô, Jesus Não tem nada Vou falar Pediram pra falar Que o senhor vendia cantinho de água aí Queria saber Faço também Como que não Faço sim, filho Tá quanto? 15 dólares Eu tenho que ver Então Eu tenho que ver Se eu tenho ali O material suficiente pra isso Viu, filho Ah, tranquilo Eu consigo encomendar algum com o senhor Fala, porcão Tudo bem? Você consegue encomendar Você consegue encomendar Eu só não sei se eu consigo entregar hoje pra você, filho Eu vou ver se eu tenho lingote lá pra isso Sim, filho Ô, Jesus Eu acho que a cachumba daqui do seu A presta de fábrica Corta a lua, filho 25 dólares na minha mão Pega meu pombo Você vai enviar pra mim um pombo às 18 horas Eu vou vender os arcos pros primeiros que aparecer, viu Qual é o pombo do senhor? 635 Certo Jesus, a cachumba desceu A cachumba? Um barco, outro A cachumba desceu, Jesus Ah, pra você ver Monobola, né, filho? É o quê? Monobola Após de eu, filho É isso, pronto Minha senhora O que é o que eu fiz pra você, minha senhora Minha senhora Bate, bate A mensagem do teu Pix no PicPay Você tá brincando Peraí, o cara mandou um Pix pra nós Deixa eu ver Não tá aparecendo mesmo? Estranho Caralho, porcão Peraí que eu vou ler a mensagem Só um momento, Andrew Peraí Tá bom Calma aí, velho O cara mandou um Pix aí pra nós Deixa eu ver se apareceu na mensagem aqui Porra, desculpa, meu irmão Não sabia que ia estar bugado o negócio Mas você conseguiu mandar o Pix? Porque eu vou ter que ver lá, velho Não tá aparecendo nem no meu registro do Cine Elements, velho Tá bugado o negócio Porra, porcão Ô, Musa Dá um destaque pro porcão pra nós Faz um RP federal também lá no Texas Dá um destaque pra ele Deixa a follow pra ele aí, galera Gente finíssima Sentar num trono Não significa que você é rei Só significa que você sabe sentar Vamos terminar de fazer essas garrafas aqui, filho Que a gente vai ter que picar a mula, viu, filho? Conseguirá ver melhor com os olhos fechados Cadê? Você tá com um vidro aí? Tenho vidro na carroça O que foi, Andrew? Cadê? Pensa comigo assim, Jesus Se eu pagar o dízimo, minha alma é salva, certo? Não Por quê? Ué, por que não? Você acha que vai ser salvo por causa de um díziminho só, filho? É pagar toda semana Você sabe o que dizem Não se pode fugir de carro Pode ser que sim Não sei Depende muito da malevolência, viu? E qual o valor pra mim te pagar pra minha alma ser salva? Cinco mil dólares Chutando baixo aí Ok, vamos lá E se eu fazer um pacto com o tio Lulu Pra vender a alma pra ele por cinco mil dólares E te pagar cinco mil dólares pra minha alma ser salva? Como é que fica? Não vai dar bom, filho Não vai dar bom Porque você sabe que o dinheiro que você consegue daí Proveniente da venda da alma pro Lúcio Vira dinheiro pago em toba, né? Naquela moeda falsa lá Como assim, Jesus? O que é? Sim, tinha uma moeda aí Que tava circulando no condado Que parece um negócio de ouro Mas na verdade é oco por dentro Chama toba Daí ele tava comprando as almas de todo mundo aí Dando toba pros outros Ou seja, ele vai te dar o toba E não vai valer nada Então aí ele vai me dar o toba Eu vou ter que dar o toba pro senhor também Com certeza E mesmo assim eu não aceito Eu não aceito Não, não Fica um negócio ruim desse jeito Você vê Passa dez vidros aí, Jesus Tem que dar muito toba pro senhor Eu vou te deixar, peraí O Andrew já sabe da rola amorosa Não sei Você já sabe da rola amorosa? Não, só que é de rola amorosa Sim, sabe essas rola que entrega mensagem que voa? Não, sei É rolinha Sim Pode chamar de pombo Enfim, aqui a gente fala de rola Mas é pombo É tipo um correio amoroso É um correio amoroso É rola amorosa O que acontece? Você não quer contato físico com a pessoa E quer namorar à distância com essa pessoa Ah, interessante O senhor que inventou isso? Não Foi o Max É um menino aí que entrou aí em armadilho Pouco tempo ele chegou aí de trem É um... Vamos dizer, uma relação amorosa assim Só por pombo Só por pombo Você vai ter um catálogo com a descrição das pessoas Vai estar lá os nomes das pessoas, tudo Na verdade o nome não A descrição dela, o pseudônimo, né No caso, você pode se chamar, não sei O louva-deus voador verde Não sei Jesus Ou joaninha Ou mariposa apaixonada, entendeu? Não vai ter nome pra não ter aí O risco de você encontrar com a pessoa pessoalmente de fato E causar um transtorno, né Porque a ideia do relacionamento é ser a distância Você já pensou, Jesus? Se esse negócio dar certo Um dia, olha, esse negócio aí vai ficar famoso, viu? Você vê, daqui a uns 100 anos, pelo menos, filho 20 anos Você vai poder... 120 anos Mas que nem assim, eu que sou um homem mais privado assim Eu acho que daria certo isso aí, Jesus Quem que tá fazendo esse negócio? Quem que tá com quem? É o senhor Max aí Ele tá recolhendo aí Eu vou ajudar ele com isso Recolher Eu gostei da ideia Não que eu vá... Vá usar assim, sabe? Mas... Tem uma velha caquética ali do lado Vai ser uma rola pra tudo quanto é lado Eu e eu do céu Já ouvi falar de você, hein A Laura um bobeio ruim Escuta só que a minha tá nas últimas Ali, ó a voz dela É o cão de ouvir falar de você, não foi... Parece a vovó Será que é dinossauro? Não tinha visto aqui nesse ano Não tem mais, não foi extinto Foi extinto o quê? Peraí Pergunta se ela quer um cigarro Ô, Jesus A mulher tá aí com uns papéis estranhos ali Rogou praga, não sei Viu, no mínimo Melhor tomar banho de sal grosso pra garantir, viu, Laura Essa mulher aí, não sei Eu envelheci 20 anos só de ouvir a voz dela Pegar a ganta que até doeu E ela foi embora Maluca Vai lá, Jesus Reverte isso Deixa eu ouvir o que ela tá querendo Peraí Quer alguma coisa? Senhorita, tudo bem, filha? Gente, calma aí, filha Tá tudo bem Não preciso rodir O que aconteceu, filha? Por que você tá fazendo isso? Eu venho lhe rodear por todas essas terras O quê? Rodear o quê, filha? O que você quer? O que querem comigo? Deixa eu entender uma coisa Faz o que você fez de novo com essa xícara aí, filha Café quente pra arrebentar Se você não derrubou, não é possível É circense, filha Você trabalha no circo? Não Não trabalha no circo Eu trabalho com coisas diferentes Que coisa? É Maria Eu trabalho com a vida Com o futuro Com o passado E o presente A gente tem muita coisa em comum, viu, filha Eu acho que só a idade mesmo Que eu devo ser mais novinho com você Você é de que turma, filha? Não mando com turma Eu ando essas Você não é da turma de menos 120 anos Eu sou do ano zero, viu? A minha turma você não pode ver Assim como eu não vejo Ué, mas como é que não? Eu vejo, você não vê Não é possível Eu acho que quem não tá vendo nada é você, filha O que você vê, eu não vejo O que você vê, eu não vejo Mas o que eu vejo, você não vê Eles estão aqui Estão mesmo Tem bastante cavalo, gente Imagina, tá movimentado hoje, viu? Cuidado Cuidado com quem você anda Estão tramando contra a sua vida Mas de novo E a gente de perto Sim, já aconteceu isso uma vez Já tô calejado Judas já apareceu Já deu um rolo Faz bastante tempo, viu, filha Cadê a Laura? Laura, cadê a Laura? Qual que é o seu nome, senhorita? Perdão Alguém aqui se chama Laura? Sim, ela acabou de sair correndo, viu? Acho que ela tinha compromisso, filha Como que você se chama, filha? Eu sou... Monra Eu sou a Cigana Elvira Elvira Que nome bonito, filha Diferente, diferente mesmo Diferente Meu nome é um nome Muito Rico Poderoso O que que essa velha fumando Que que você tá bebendo, filha? Só pra saber Cuidado Quando acontecer Você vai saber Eu preciso ir Estão me chamando Meu Deus do céu Não é onde o motor Aquilo lá Rapaz, é um Uma roupa muito quente Pro deserto Acho que ela tá Eu também acho Eu aposto que sei que vai desmaiar Em dois segundos Passa ela Olha lá Olha lá Ela tocou a caneca no chão de novo Olha lá Uma Ela tá maldiçoando essa terra Eu não Que que é isso Que que... A terra que já é maldiçoada Já Rapaz do céu Eu acho que se ela Amaldiçoar mais um pouco Pode ser que comece a nascer as coisas aqui Viu Árvore, planta Rapaz, começa até chover Se cipar Sim, vamos deixar Viu Olá, eu tô te procurando ali, Laura Olá, eu tô te procurando ali, Laura Uma laçã da carrozeira Ah, galera Amém, filho Que da hora, véi Mano, RP Opa, senhora Tudo bem, filha Se não é a senhorita Bela Que tá aí Rifando Nome no jornal, né Senhorita Bela Fiquei sabendo dessa proposta aí, viu O que eu posso? Não Você vai pagar aí 50 dólares Pra quem adivinhar Quem que é a pessoa Que tá balançando teu coração Eu tenho um palpite, filha Tem mesmo, né Ua Como que eu não sei? Sou onisciente Sabe mesmo? É onisciente Sim, então fale quem é Lúcifer Você falou que esquenta teu coração e derrete Não é possível Temperatura tão alta Só no inferno Mas como assim, homem Ué É o que tá escrito no anúncio Se não for Você tá dando um charado errado aí, viu Temperatura alta Que é o seguinte Lúcifer Sim Lúcifer Tinha uma pessoa que derrete seu coração E esquenta, enfim Pra derreter em alta temperatura Só lá o oquinho armadilho, viu Sabe qual é o mais engraçado, senhor Jesus? Sim Acho que ele tá desmaiado Sabe? Porque assim O que que é? O senhor pode não ser onisciente Pode não ser onipotente Pode não ser muita coisa Certo, mas o senhor, né? Pode dizer uma coisa Pode falar, filha Pode falar Não, 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 não É um palpite que Jesus tava dando aqui Tá todo vomitado? Mas o Jesus Vomitaram nele, coitado Eu bebi demais hoje Eu precisava desestressar Eu bebi Igual o senhor Itabela Aquele dia Ninguém Todo mundo notou que ela tava Sim E gambiara tava entraindo, né? Você lembra, né? Eu já disse Que eu não tava A mulher foi lá pra Tom Broide E o filho dele tava E sabia? Ah, eu não sei E vocês não tão mais junto? A gente separa Todo dia Volta e separa todo dia Entendi O anúncio no jornal Da pessoa que tá derretendo você Então No caso aí Foi em algum intervalo Ou vocês não tão mais junto? Nossa, a pessoa sempre derreteu meu coração Nunca vai deixar de derrubar Independente do gambiara Meu eu do céu Gambiarra Tem presente pra você, viu, gambiarra Vem aqui O meu canivete ficou dentro Da um turno, meu caro Gambiarra Tá vendo? Eu devia ter me jogado naquele dia mesmo Não, tô tranquilo Dá um presente pra você Eu acho que É o mínimo que eu posso fazer E viu Pra oficializar Pera aí Gambiarra Que foi o que eu tô pensando Eu vou te dar um soco, viu, homem? Que isso, filho Faz uma oração aqui em mim, por favor Tá vindo Você tá com encosto, viu, Laura? Eu vi ali Tem a mulher ali Meu eu do céu Devia ter amor de corno Não vai fazer Caralho Caralho Eu acho que eu não tenho chifre aqui, velho Lembre que o médico ali Pode bem esse presente Ô gambiarra Tô sem aqui, viu Por sorte Sua aí Ou por azar Eu tô sem aqui O souvenir Viu Que eu ia deixar pra você Mas tá tudo bem Eu também quero presente Imagino Não, presente Você já tem É o gambiarra aí O gambiarra tomou O gambiarra é pouco Quero mais O quê? Eu não falei nada, hein? Quem foi que falou isso aí? Ê, Vitor Boca aberta Eu não vou falar Mas eu acho que ele tá de boina Você fica quieto, gambiarra Você já tem uma mulher lá em Tambou Eita Um filho barbado Todo o sabendo Falei que eu não tenho Festa desse homem aí Certo, pelo certo, gambiarra Ela tem razão Se você tem um amante em Tambou Isso, nada mais justo Ela tem um amante por aí Eu não tenho Eu já disse Aí meu amante vai ser o senhor Jesus O que que é isso? Tá dando com a igreja, Bela Meu eu do céu Tô ainda não a ver com isso, gambiarra É verdade, gambiarra O que é ele ainda vai ser deixando por aí Meu eu do céu Tá maluco, gambiarra Eu não fiz nada Só pobre o homem, velho Lácio não, lácio não Lácio não pode Gambiarra, eu não tenho nada a ver com isso Já a mulher aí não tá Vai deixar gambiarra Gambiarra, vai devagar no seu sócio Anda no seu rival devagar O que é isso? Ô, Gabiá Ô, Gabiá Ô, Gabiá Você pegou os femininos, gambiarra Não faz as coisas, não, gambiarra Você vai achar que ele, gambiarra, não O que, ô, gambiarra Depois eu vou ficar sem o negócio dele O que que tem negócio? Ô, Gabiá Ô, Gabiá Não complica mais, velho Ela já é daqui Meu eu do céu Quando foi hoje É perigosíssimo Só para avisar Ela já tá se engraçando Nada, isso é uma coisa boa O gambiarra vai ser assim O gambiarra vai ser assim Que isso, ô, pera Eu vou cair, pera Você vai pagar o tratamento Opa, com maior carinho Só quer que eu faça um tratamento No senhor igual que ele diz Não, para O corno tá bravo, Riber Meu eu do céu É o próprio diabo, viu, Bela Eu não Toma o remédio aqui Toma o remédio aqui Vai estancar Deixa o mal médico Vem cá Meu eu do céu Eu ia derrubar ele também Mas é, melhor não, galera Melhor acabar o EP assim Filha do céu Você ia chamar o médico Do senhor Que acaba o médico Ai, meu eu O presídio do meu amante E aí, Bela Você para de ficar repetindo essas coisas Que eles vão acreditar, filha Meu eu do céu Eu sou casado com a igreja, filha Mano, com a igreja é comida Não tem problema, não Não, meu do céu É, tá, mas você ficou Filha, para com isso Ela não tá beijando eu, não Ela tá fazendo barulho com o lábio Só, filha Melhorando um poquitinho Vou chamar o médico Do senhor Deu uma melhorada Sim, filha Eu não sei Meu eu Também queria bater em ti Vou chamar o médico Alguém chama o médico O senhor O senhor O negócio complicou Meu eu do céu Fim Qual que eu fui para a vala Viu Aqui, Jesus Só que eu estou falando Que é meu amante Não tem remédio Eu vou chamar o médico Vem cá Vem cá Por Não souber não Vou chamar o médico Para ti Só Jesus Deu uma remédio Que é uma perda e freira E as casadas Que ele gosta Viu Que casada, filha Eu sou casada Eu não quero veneno Vai se foder Meu eu do céu Pega esse negócio Aqui, ó Ele aprendeu com o melzinho Deixa eu falar Eu pedi o médico Ô, dona Ele gosta de pessoa Vestida de freira Viu Mentira Meu eu do céu Ai, que RP bom Que RP da hora Pior que o gambiarra Compra muito esse RP Se eu derrubo o gambiarra Ia ser uma piada Porque daí A gente ia zoar muito ele Sorte que eu não derrubei Mas eu corri o risco Mais de cair Do que ele cair Eu acho Ele Eu estava muito estourado Você está me dando veneno, cara Não, o Vitor que me deu Eu que passei por Jesus Jesus que passou no vídeo Vitor, você voltou pra mim Você vê que o homem não tem medo, né O cara atirou no meu pé Se eu sair andando Porque ele errou Ele é burro Eu dei o veneno pra ele Deixa eu conversar com o gambiar Gambiar, eu estou indo em paz, viu Meu amante vindo Pelo amor, ele não bate nem não O gambiar é mentira dela, gambiar Ela quer promover discórdia É, eu percebi isso Eu nunca fiz isso É, não Eu nunca Eu nunca fiquei igual Não, eu sou um caso Outro que a igreja É verdade É meu amante Mas eu vou mandar um combo Que nós chamaram o médico Quem quer que é? Sai de perto Quem? O Jesus ou eu? Ou os homens? Dois Eu acho que o Zumbiara está bravo Ah, nada, não é possível Não é possível Ai, mano Não estou acreditando, velho Oh, isso é muito corte, tá? Ninguém Ninguém clipou Não é possível, galera Eu vou ter que clipar Voltar aqui no trecho depois Não é que clipa Isso daqui vai pro tiktok É certeza absoluta, velho Corre que o corner Descobre que a corner Ele ainda põe a palma Ah, não, velho Ai, mano Eu não tanco vocês, chat Se fuder, mano Que da hora, velho Que RP bom A Bela é foda, velho Tem gente que não compra esse RP Que não faz esse RP Nem fudendo Ela fez, velho Ela mandou aí Discórdia entre dois homens Tchau 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 Tchau